A gente abre esse bloco falando sobre a denúncia do Ministério Público contra o jornalista Glenn Greenwald. É o destaque do repórter Leandro Aislan, que fala de Brasília. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept Brasil, se defendeu da denúncia do Ministério Público Federal, que o incluiu como alvo das investigações do suposto grupo criminoso que teria invadido celulares de autoridades, como o do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Para Glenn, a denúncia é uma tentativa de atacar a imprensa livre pelas revelações do portal The Intercept Brasil sobre o ministro do governo. O jornalista disse ainda que atuou eticamente e dentro da lei, mas segundo o Ministério Público Federal, indícios contra o jornalista surgiram durante as apurações. Conforme a denúncia, Glenn auxiliou, orientou e incentivou os supostos hackers. É, Felipe Bueno, Carla Bigato, vamos exercer o livre direito à impopularidade. Vamos. Exercer a vocação para a impopularidade. Mas o papo é sério, o papo é retíssimo. Vocês sabem, ouvintes sabem, que no Brasil existe ou ainda existe o que se chama de devido processo legal. Para, eventualmente, punir, mas para, sobretudo, proteger. Para proteger você, ouvintes. Para me proteger. Para proteger Carla Bigato, para proteger Felipe Bueno. Para proteger Sérgio Moro. Para proteger aqueles que você ama, ouvinte. Para proteger, por exemplo, Lula e Bolsonaro. Claro, para proteger aqueles que você odeia. Para proteger Glenn Greenwald. O jornalista, sem aspas, na denúncia do Ministério Público Federal, o Glenn aparece jornalista, entre aspas. Você pode não gostar do trabalho do sujeito, eu mesmo não sou exatamente um fã. Mas jornalista, ele é. Aliás, com Pulitzer. Salve engano. Então, imagine, ouvinte querido, que você está na sua casa, com a sua família, e de repente é informado, notificado de que foi, de que você foi, denunciado pelo Ministério Público por algo como associação criminosa, e que isso, atenção, ocorreu sem que você nem sequer fosse investigado. Devido ao processo legal. Que isso ocorreu sem que você fosse investigado, sem que houvesse um inquérito contra você, mesmo depois de a Polícia Federal haver dito bem antes que não havia motivos para o seu indiciamento. Com base nas mesmas supostas provas. Que provas não são, porque nada provam. E mesmo assim, no pelo, como gesto de vontade individual, como expressão de um poder que poucos têm no Brasil, um procurador o denunciou. Denunciou você, ouvinte. Que não era investigado. Que não era indiciado. Denunciado, de repente. Logo, você, ouvinte. Um jornalista... Você, ouvinte. Vamos lá, se coloque nesse lugar. Um jornalista cujo trabalho se dedicava a investigar e expor ações de um grupo de procuradores. Curioso. Não é curioso. É impossível, ouvinte, que... Que você, ouvinte, ouvindo isso, escutando isso que estou falando aqui, sendo isto o preciso relato dos fatos, sendo você um que ama Moro e odeia Greenwald, que você nem ao menos considere este um caminho exótico. Este exótico. Este escolhido pelo procurador. Pois eu lhe digo, ouvinte, sem medo de errar. Este é o rumo de um Estado policial. Em que as garantias individuais, as garantias fundamentais, são jogadas no lixo, pelo ímpeto, por um gesto de poder, por defesa de uma corporação. Bom, eu pergunto também, ouvinte, quem controla, quem investiga e limita e, eventualmente, pune o Ministério Público, os agentes do Ministério Público, os procuradores? Eu respondo. Hoje, ninguém. Aliás, eu vou lembrar de um episódio grotesco. Eu nunca me esqueço da cara do ministro Marco Aurélio Mello, que também é bastante exótico, excêntrico em suas decisões, o do contra. Mas eu nunca me esqueço da cara do ministro Marco Aurélio numa votação no Supremo Tribunal Federal, em que, naquele ambiente da discussão relativamente ao Rodrigo Janot, no caso JBS, as denúncias, naquela ocasião, santo não é, mas ineptas contra Michel Temer, insustentáveis contra Michel Temer. Para mim, claramente, tentativa de se mover um golpe contra aquele presidente da República. Fico à vontade, porque falei sobre isso na primeira hora. E, naquela ocasião, o Edson Fachin, que é um dos responsáveis pelo empoderamento sem controle do Ministério Público, é quase um despachante do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal, um carimbador das vontades do Ministério Público. Naquela ocasião, o Edson Fachin disse que a jurisdição sobre Rodrigo Janot não era o Supremo Tribunal Federal. Que quem, eventualmente, julgaria o Procurador-Geral da República não era o Supremo Tribunal Federal. E, com isso, o que ele estava dizendo? Que é Deus quem julga, né? Que o Procurador-Geral da República não tinha juiz para si. Esse é o espírito do tempo que se vai construindo, porque as coisas têm consequência. Agora, aliás, é bom lembrar, registro que nós já temos uma lei de abuso de autoridade. Uma nova lei de abuso de autoridade necessária. A lei anterior, foi atacadíssima, né? Mas a lei anterior de abuso de autoridade era aquela da ditadura militar. Estabelecida na ditadura militar. E que, portanto, não servia para coibir abuso de autoridade, mas para garantir abuso de autoridade. Era um regime de exceção. Ela precisava ser modernizada e foi. Eu sempre entendi por que partes influentes do Ministério Público, sobretudo aquelas ligadas à Lava Jato, Ministério Público Lava Jatista, que é o mais influente, que tem um controle impressionante da imprensa brasileira, ou de parte da imprensa brasileira, que o Ministério Público era tão contra a nova lei de abuso de autoridade. Mas nós temos aqui, nesse exemplo, nesse fato, nessa ação individual desse procurador, o exemplo à carne de por que uma lei de abuso de autoridade incomodava tanto alguns procuradores. Por que abusam de autoridade? Por que aqui tem um exemplo de abuso de poder contra um indivíduo? Goste-se ou não dele. A turma, essa turma, muito privilegiada a do Ministério Público, a verdade é essa, se desacostumou a ser submetida à lei dos homens. Não tem nenhuma regulação sobre eles. A denúncia contra Greenwald é juridicamente inepta, insustentável e configura uma explícita arbitrariedade de natureza política. Aliás, afronta uma liminar do ministro Gilmar Mendes em argüição de descumprimento de preceito fundamental que garantia o trabalho de Glenn e do jornalismo de modo geral e o sigilo de fonte. Configura essa ação, essa denúncia do procurador do Ministério Público, configura perseguição política, configura revanche. Eu vou lembrar aqui, eu vou lembrar aqui que claramente configura revanche contra um jornalista que investiga procuradores. Revanche materializa uma poderosa corporação se voltando contra um trabalho legítimo que a incomoda. Consiste numa tentativa de intimidação à atividade jornalística. E eu tenho nojo, nojo de ver jornalistas comemorando esse tipo de ação. e os tem e é triste. Tudo no ambiente do revanchismo da competição. Tudo muito baixo. Não existe flexibilização rebolado, biruta para a defesa de liberdade de expressão da atividade jornalística. Não existe. Ou você está fechado com esse princípio ou não está. E não venha depois chorar quando for vítima. Convido o nosso ouvinte a ler a peça, a denúncia do Ministério Público. Mas basta passar os olhos no texto para entender que o sujeito foi denunciado com base na distorção do que fala nos diálogos que sustentam a acusação. O procurador ali tinha um objetivo claro de denunciar e ajustou a leitura dos áudios que embasam a sua denúncia sem base nenhuma para confirmar a sua meta. Greenwald foi denunciado com fundamento no que o procurador julga ser a sua intenção a intenção de Greenwald e eu nunca vi alguém ser denunciado pela interpretação individual sobre o que se imagina que o acusado pretendia fazer ou esconder com suas falas é um disparate é um absurdo eu acho que você queria fazer isso Felipe Bueno te denuncio você não fez mas eu acho que você queria fazer eu entendo eu entendo que ali você tinha essa intenção e por isso vou te denunciar vou te difamar porque é uma ação difamatória olha o lugar em que nós nos metemos revanche vingança estado policial as acusações são de que Greenwald auxiliou incentivou e orientou o grupo criminoso que roubou dados sigilosos e lhe repassou nenhuma se sustenta à luz da lei brasileira nenhuma o jornalista seria incriminado se tivesse participado do roubo do crime porque o crime houve receber de uma fonte o produto desse crime para a veiculação jornalística é preciso compreender isso é a lei isso não é crime não é crime ou teremos encerrado a investigação jornalística no Brasil acabou não se pode mais investigar temos uma constituição federal temos um arcabouço jurídico neste conjunto expresso o direito jornalístico ao sigilo de fonte já falei mais cedo sobre isso nele expresso que um jornalista no exercício de sua atividade não comete crime vou reforçar isso aqui ao manter relações com um criminoso mesmo sabendo que esse criminoso cometeu ou comete um crime isto não é crime nas conversas que sustentam a denúncia kafkiana e a kafkiana de france kafka não kafta como disse o ministro o impressionante ministro da educação nessas conversas Greenwald outra coisa não faz que deixar claro que tinha compromisso com a proteção de sua fonte que havia recebido os áudios que divulgara anteriormente ao que pareciam ser novos raqueamentos e que agia de acordo com a boa prática jornalística para resguardar o veículo para o qual trabalha inclusive antevendo ações como essa do procurador ações arbitrárias contra essa do procurador sabiam onde estava se metendo isto sendo compreendido pelo procurador como um movimento de Greenwald para despistar sua atividade criminosa é má fé sendo generoso transforma em crime repito o jornalista ter relação péssima relação péssima não relação péssima eventualmente péssima e próxima com a fonte que cometeu o crime será o fim do jornalismo investigativo Felipe Bueno ou será que as únicas fontes admitidas são os procuradores que vazam conteúdo de delações sigilosas para jornalistas isso está liberado é a prática corrente mas o trabalho investigativo em relação com uma fonte eventualmente criminosa isso não pode estão reservando mercados procuradores para relação com jornalistas vamos para concluir lembrar o lugar em que nós estamos que é um lugar muito grave ataques à imprensa desferidos diariamente inclusive sobretudo pelo presidente da república criam o ambiente para a normalização de que o ofício jornalístico é algo descartável algo ruim algo nocivo algo que tem um intento que não aquele de servir a sociedade goste ou não cria-se um espírito do tempo vamos lembrar da atividade ah porque se fala agora ah não o supremo vai derrubar com base na afronta a liminar de Gilmar Mendes vai derrubar essa denúncia essa denúncia não vai prosperar eu acho que não vai prosperar mas que moral tem o supremo tribunal federal parece que o Dias Toffoli considerou muito estranha a denúncia mas que moral tem o presidente do supremo tribunal federal Dias Toffoli sendo ele mesmo aquele que instaurou o inquérito sem pé nem cabeça inquérito arbitrário inquérito sem objeto definido para investigação aquele que não tardou a resultar em censura contra a revista Cruz Oé censura contra a revista Cruz Oé que autoridade tem esse supremo supremo é responsável pelos ventos que resultam nesse tipo de ação de ativismo judicial que resultaram por exemplo esse espírito do tempo resultou no desembargador do Rio de Janeiro que censurou o especial de Natal do Porta dos Fundos quem autorizou aquela canetada do juiz inconstitucional o supremo tribunal federal esse é o lugar em que nós estamos e não é bom não é bom é isso